Seguinte rapaziada, hoje estamos aqui no King Legacy pra ajudar aí o mano que teve sua conta escamada, isso mesmo Cara, não é a primeira vez que eu faço isso, eu já ajudei a galera que teve a conta trollada Que o cara entrou na conta aí e tipo, comeu fruta, resetou status, gastou todas as gemas E dessa vez a gente vai tá ajudando aí um manozinho que teve sua conta aí, né, tipo escamada, ele foi roubado Ele jogava mais blocks, mas ele jogava aí King, inclusive, né, ele disse que ele jogou aí, começou a jogar King por causa aí de mim, né Ele falou, cara, você foi uma inspiração e tudo mais, e mano, eu tenho que ajudar esse cara, eu tenho muito que ajudar ele Eu pedi pra ele vir aqui e tal, já avisei pra ele também, falei que ia gravar, ia fazer os negocinhos aí e tudo aí, cara E a gente vai ver aqui o que a gente vai tá pegando, tá rapaziada, a gente vai dar umas giradas aqui E vamos tá aqui vendo se a gente consegue pegar alguma fruta boa E cara, se acontecer alguma parada desse tipo contigo, tenta estar em contato comigo Não vou dar 100% de certeza que eu vou conseguir responder, tá, porque é muita mensagem Mas eu vou fazer aí o possível pra tá te ajudando, cara, isso mesmo Eu vou fazer o possível pra tá te ajudando Porque eu sempre gosto aí de ajudar a galera Até porque eu já fui trollado uma vez, tá Nossa, eu lembro quando eu tinha pego aí, mano, uma Dragon E daí, velho, meu primo entrou e comeu uma maleoparda Ele ficou rindo, hahaha E tipo, eu acho que talvez isso daí faça eu ter essa sensibilidade, tá ligado Com esse tipo de coisa, eu não sei E também porque eu gosto de ajudar a galera Mas bom, vou dar fazendo essa boa aí, eu só tô esperando ele chegar Enquanto isso, eu queria pedir seu like, sua inscrição e ativar o sino Porque isso aí me ajuda a continuar e, mano, manda meu vídeo mais pra frente E me ajuda muito, cara Comentar um hashtag coisa também ou comentar alguma coisa aí, tá Pra tá me ajudando aí, eu vou ficar muito grato O link do Discord vai tá aí na descrição E eu queria agradecer aos membros do meu canal aí Enquanto o manozinho não chega Que são o Nog, o Pedrinho, o Matheus de Santos, o Sukuna e o Kino Sério, muito obrigado do fundo do meu coração Cara, vocês são brabíssimos, cara Vocês são muito brabo mesmo, mano Nossa, eu até fiquei preso na árvore Vocês me dão uma força monstruosa E se você quer um salvezão aí também no começo aí do vídeo, cara E ficar aí com o seu nome aí, né Imortalizado aí nesse vídeo aí, cara Nos vídeos, né É só você se tornar membro aí, cara Pra um precinho de pão, três contos, cara E vai me ajudar, mano, muito, cara Vai me ajudar muito mesmo Mas se você não pode aí, né Às vezes não tem Só deixar o seu like, sua inscrição e ativar o sino Que também já ajuda muito, cara E também comentar alguma coisa E beleza, rapaziada Chegou aqui o Manuzinho É só avisei aqui pra ele que eu ia começar a gravar E cara, inclusive até spawnou um Shanks, cara Beleza Vamos girar aqui um pouquinho com o dinheiro, dale Vamos girar aqui, cara Nossa, mano A gente vai ter uma fruta lendária pra esse cara Eu vou pegar uma fruta lendária pra ele aqui E vou dar uma fruta lendária pra ele Vocês vão ver, cara Eu vou dar um jeito de dar uma fruta lendária pra ele Fica aí no vídeo Que eu vou dar um jeito de pegar essa frutinha lendária Deixa eu só tirar o mouse daqui Porque esse barulho Nossa, esse barulho me incomoda Mas infelizmente não tenho o que fazer, galera Peço desculpas aí, ó Uma Epic já Uma Epic, galera A gente já começou bem aqui com uma Epic aqui A gente não foi exatamente começar Não foi a primeira fruta que a gente pegou Mas a gente pegou uma fruta aqui Epic já E vamos lá, galera Será que a gente pega... Mano, é possível pegar uma fruta lendária com dinheiro? Me responda isso daí se vocês sabem, tá? Porque até hoje é Até hoje eu nunca peguei uma fruta lendária por dinheiro Sério Tipo, nunca peguei Nunca E nem nunca vi ninguém pegando, tá? Então eu quero aí muito saber Se é possível, tá? Estar fazendo esse tipo de coisa Você tem como? Porque sei lá, mano Eu acho que... Eu acho que não tem como não Sei lá, eu acho que por algum motivo Adminui mais ainda as chances Quando você tá girando aí Com dinheiro Pode ser coisa da minha cabeça aí Mas parece muito Que quando você tá girando com dinheiro Não vem umas coisas muito boas Já veio o Epic aqui, ó Tô girando com gema Já veio uma Epic E... Epic de novo Caraca, rapaziada Mano, vai vim, lendária Vai vim, vai vim, vai vim O cara tá até emocionado junto comigo, velho Inclusive, galera Como eu tava dizendo Ele teve a conta trollada A conta trollada não, né? Foi escamado lá a sua conta E ele tá nessa conta ali Nova ali Que ele tá ali no nível 100zinho ali Ele até perguntou se eu podia ajudar ele no Bloxy Fruit E eu vou dar um jeito de ajudar ele no Bloxy Fruit também, rapaziada Eu pretendo até fazer um videozinho e tal De ver o que a gente consegue lá Tá pegando Pra tá dando lá pra ele, mano Cara, foi como eu disse Se aconteceu alguma parada contigo Que você foi escamado, trollado Tenta entrar em contato comigo Que eu vou fazer o possível Pra tá te ajudando Tá, rapaziada? Eu também não vou falar que eu vou conseguir te ajudar 100% Porque é uma coisa que eu sempre digo aí, né, cara? Sou eu que penso nos conteúdos pra fazer Fazer thumb Tipo, editar os vídeos Gravar Fora as outras coisas também Tem os comentários Então fica uma parada muito puxada Pra mim sozinho Mas eu vou fazer o possível Pra tá ajudando, tá, galera? Então bora continuar Porque até agora Nenhuma fruta lendária, cara Até agora Nenhuma frutinha lendária E a gente tá chegando aqui Na faixa dos 1k e 50 Depois tem que falar Mas eu tô muito fobre Vamos lá, rapaziada E nada Olha, beleza A gente ainda tem bastante gema Pra tá girando aqui, né, rapaziada? Vamos ver aqui, ó Se a gente pega Nada ainda, cara Que isso, mano Ó, não Tem que vir uma lendária King Quanto tempo ele... Cara, rapaziada Quanto tempo o King Não me dá uma lendária, velho? Eu não sei, mano Mas faz muito tempo Que o King Não me dá uma lendária Eu só queria saber O que que tá acontecendo Antigamente eu pegava Com tanta facilidade Agora parece que a minha sorte Zerou, cara Três gemas, mano Três gemas Pra chegar em 50, velho Beleza Nada ainda, cara Beleza, beleza, beleza E... Nada Mano, mais uma Pra chegar em 50, cara Que isso Será que agora... Será, 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 será Vem, 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 vem Epic Que isso, cara Rapaziada Nenhuma lendária A gente ainda tem bastante gema Mas eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou aqui Pegar umas frutas aqui, ó Temos a Light A Quake A Flame A do... Do Einel E temos a Spirit O que que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar essa daqui no chão Eu vou jogar essa daqui no chão Eu não vou jogar a Quake não Porque eu quero a Quake Eu vou jogar essa aqui também no chão Vou jogar essa daqui no chão O que que eu... Joga no chão, amigo Joga no chão, cara Tá bugado, tá bugado Pera, rapaziada Aí, foi E o que que eu vou tá fazendo agora? Ele já comeu, mano Não precisava comer Eu vou tá fazendo uma boa Pra ele, cara Não, cara Relaxa, relaxa Você não viu nada Você não viu nada Olha isso aqui, ó Toma aqui, ó Guerreirão Eu tenho um presente Eu falei que eu ia dar uma lendária pra ele Aqui, toma aqui, amigo O que que você acha agora? Qual a sua reação disso aqui, velho? Mano, será que ele vai ficar feliz? Tô com a... Mano, é a Fênix É a Fênix, cara É a Fênix O que que você acha disso aqui, velho? Você quer uma Fênix? É uma Fênix Você quer? Eu acho que ele quer uma Fênix Rapaziada Vou dar uma Fênixona aqui Braba pra ele Beleza, rapaziada Vou aqui Dar uma Fênixona aqui pra ele Aqui, ó Toma aí, meu rei Pode pegar aí Pode comer a Fênixona aí Braba 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 demais essa fruta aí Será que ele vai jogar pra dentro? Será que ele vai comer? Eita, mané Eita, mané Será que ele transforma? Será que ele transforma, mano? Será que... Ih, mané Ih, rapaz Mano, a Fênix é muito daorinha, cara Curando Será que ele consegue se transformar ali? Acho que ele não tem level, né? Porque ele é nível 100, rapaziada Mas, bom É isso, galera Ele pegou ali, né? A sua fruta lendária aí A gente conseguiu tá dando uma fruta lendária aí Pra ele aí, mano Fico feliz de ter ajudado aí O mano aí, beleza? Mas, é isso daí, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o seu like, sua inscrição E ativa o sino Porque isso vai me ajudar muito, cara O link do Discord vai tá na descrição Se puder comentar alguma coisa aí, cara Comenta a hashtag Cojo se não souber comentar Se quiser comentar outra coisa aí Vai ser melhor ainda, né, mano? E eu vou ficar muito grato, ó Bom Lembrando, tá? Salvezão no começo do vídeo aí, mano Sendo um membro aí A partir de 3 conto aí Troquinho de pão, beleza? Bom É isso Muito obrigado Vou ficando por aqui Qualquer coisa Comenta aí nos comentários aí Alguma paradinha Valeu Fui Até a próxima Se você foi trollado Ou te escamaram Alguma coisa do tipo Tenta aí Entrar em contato comigo aí Que eu vou ver O que eu posso tá fazendo Beleza, rapaziada? Obrigadão Valeu Fui Até a próxima Manda sugestão de vídeo também Que eu tô ficando sem ideia, galera Eu tô ficando Tô ficando meio biruda Da cachola já Fui! Fui! Fui!